E aí galera, beleza? Eu sou o Fernando Gonçalves, sejam bem-vindos, mano, a mais um videozão. Raziada é o seguinte, mano, acabou aí o final de semana, acabou meio que um pouco do descanso aí, até porque quem grava vídeo, quem faz essas coisas, não temo descanso, né, mano? Mas a bagunça não faz, tá ligado? Mesmo se você tá fazendo alguma coisa ou não, sempre tem aquelas bagunças, principalmente de roupa, mano, você tá doido. Principalmente eu, rapaziada, que esses dias tava ficando na casa da minha avó, mano, eu tava ficando alguns dias lá, porque como ela mora mais lá pro rumo do centro, mano, ficava melhor pra eu me resolver minhas coisas e tal, tipo, coisa é questão da loja, tá ligado? Como vocês estão ligados aí agora, eu abri minha loja, que inclusive tá aparecendo aqui embaixo, mano, que é a rouba loja Fernando Gonçalves, e lá ficava, tipo, melhor pra eu me resolver tudo, tá ligado? Que é eu que, tipo, que resolvo toda a questão. Enfim, mano, depois desse feriadinho aí, é feriado não, desse final de semana aí, que na verdade eu não cestei, nem sabadei, nem dominguei, foi mesmo assim, mais de gravação, um pouco mais de trabalho, tá ligado? Do que de curtição. E, mano, como falei pra vocês, eu fui lá pra casa da minha avó e meio que eu trouxe umas bagunças que tá aqui toda no meu quarto até hoje, mano. Mano, tem roupa aqui em cima, tem, ó, mano, tem short, tem camisa aqui, tipo, eu levei nos primeiros dias pra ir numa parceria, tem meia, mano, vocês tão ligado agora que eu tô gostando pra caramba de usar meia com Jordan, né? Que, inclusive, são alguns dos tênis que tá disponível lá na minha loja, mano, e eu tô gostando pra caramba. Ó, mano, tem short aqui, tem camisa preta que eu gosto, eu tô gostando de camisa preta pra, tipo, usar no dia a dia, tá ligado? Tô com essa pirar, pirar, pirar agora de ficar usando, tipo, roupa preta, tá ligado? Tipo, mano, fica no final a roupa destacadora que vocês chegam nos lugares assim, o povo já fica olhando, tá ligado? Tipo, assim, aqui na minha cidade, rapazada, tá, é muito quente, mano, muito, tipo, eu não sei, eu não sei nos outros lugares do Brasil que é mais quente do que aqui, eu acho que não deve nem ter. E, mano, um calor exagerado pra caramba, e às vezes eu invento de usar roupa preta pra sair na rua, mano, não dá muito certo, mas eu gosto pra caramba. Tô com curiosidade, né, como é que a pessoa quer reclamar do calor sendo que eu tô usando roupa preta? Hum, aí é difícil. Enfim, o outro aqui é só que os shorts tão preto, né, tem que ser preto, e a toalha, mano, que não podia faltar, né? Prontinha, mano, o que tinha aqui em cima da minha cama, rapaziada? Era só isso mesmo, inclusive a minha cama de Homem-Aranha. Você vê aqui do lado, já tem shorts, meu, jogado no chão. E olha aqui, mano, que rapaziada, é só o começo, mano, tipo, é o que tá em cima da cama, tá ligado? E também, olha aqui, eu não sou desorganizado, mano, tipo, se você for vir aqui visitar na minha casa e tal, o pessoal que me conhece, tipo, de visitar aqui, sabe que, tipo, vocês podem chegar aqui qualquer hora do dia que não tem bagunça, mano, eu realmente sou muito organizado. Isso aqui é, tipo, baguncia, tá ligado? Do final de semana, esses trens que, às vezes, eu deixo acumular pra me ir organizando depois, mano. Tipo, pegar uma bagunça e, não sei se vocês são assim, mas eu sou muito de pegar uma bagunça e organizar toda ela, tá ligado? Pra ver o trenê organizadinho, bonitinho, assim, a gente fazer um 360, tá ligado? E tá tudo organizado, mano. Dá até prazer, tipo, de ver depois que você termina. Eu tô tentando, mano, gravar toda vez, assim, ó, de cima pra baixo, porque toda vez que eu vou gravar, eu só gravo de lado, assim, mano. É sério, quando eu tô, tipo, eu converso com vocês como se fossem meus amigos, mano. Então, toda vez que eu tô gravando, é como se vocês estivessem aqui na minha frente, tá ligado? Aí eu deixo, sei lá, no lado, assim, e vou conversando. Só que agora eu tenho que gravar assim, mano, que fica muito melhor pra vocês irem, né, eu tô aprendendo, mano. Um pouquinho a gente vai pegando um pouco mais de prática. Enfim, mano, ainda tem mais bagunça aqui no chão, rapaziada. Se vocês irem aqui pro lado, já tem muito mais bagunça que essa daqui, mano, é o carinho de controle em moto, que, inclusive, eu até gravei um vídeo pra vocês esse dia, mano, que já tinha muito tempo que eu tava procurando esse carrinho. Essa aqui é uma picapezinha, rapaziada, que ela tem até um controlezão bonito aqui, mano, ó, as pilhas dela tá aqui. Ó, mano, esse aqui é o controle dela. Tá funcionando, ó, que eu coloquei pilha, comprei lá, fui lá esse dia, gravei até um volto pra vocês, rapaziada. Essa pilhona grande aqui, ó, de 9 watts, mano. E pensa num carinho de controle remoto que é top, mano. A gente fez até drift com ele, rapaziada. Enfim, vou guardar, vou ajeitar um lugar pra guardar todas essas roupas aqui. Eu vou ter que lavar, né, mano? Vou ter que colocar a BN pra poder lavar. E isso aqui eu vou ter que arrumar um lugar pra eu guardar de novo, né, mano? Porque tava lá no quartinho das vagões. Aqui no canto, rapaziada, fica o meu violão, né, mano? Aí, tá aqui, inclusive eu tenho que lavar a capa dele depois. Esse daí já tem um lugarzinho dele aí. Fica aí, como aqui na minha cidade não é muito frio, não é muito quente aqui. Fica um lugar tranquilo pra ele. Não acaba por aí não, mano. Aqui do lado já tem a minha bolsa, que no caso, né, foi esse aqui que tava em cima da cama, rapaziada. Só foi uma das coisas que eu tirei da minha bolsa, mano. Então aqui ainda tem muito mais, tá ligado? Aqui tem sacola que eu já joguei aqui pra fora. Aqui tem cadastro, mano, que eu tava usando pra poder gravar bike vlog. Nos vídeos aqui tem outra bateriazinha que eu comprei duas pra deixar uma de reserva. Mas, mano, aqui desse lado aqui não tem nada. E aqui tem muito mais roupa, mano. Ó, tem esse short aqui que eu tava usando esse dia. Tem mais roupa aqui também, camisa sem manga, outra camisa. E a camisa que eu tava fazendo caminhado com ela, que eu tava virando fit agora, né, velho? E aqui do lado tem papel, mano. Ó, papel. E do outro lado não tem mais nada. Acabou, mano. Era só... Ó, do outro lado ele tem moeda. Tem um negocinho do cartão também. E na bolsa é só isso, ó. E a bagunça tá só aumentando. Em cima da TVzinha, rapaziada. Tem o quê? Tem um negocinho do Ox. Inclusive, eu vou jogar ele bem aqui. O negócio na contenção. Inclusive, a contenção já tá saindo aqui pra fora. Que eu vou usar ela. Que eu tirei só... Eu dormi hoje com ela, rapaziada. Tirei só pra poder escovar ela. Vou mostrar aqui pra cá que a luz fica melhor. Escovei ela direitinho. Tá top, top. Agora eu vou colocar ela. Tem roupa aqui também, mano. Tem camisa aqui também, rapaziada. Tem outra camisa. Tem essa camisa de frio. Que eu não sei o que que tá fazendo aqui. Que é tipo moletom, tá ligado? Porque aqui não fica frio nunca. E tem a minha caixinha JBL, mano. Que eu uso ela de vez em quando pra jogar uns modelão, tá ligado? É isso, mano. Essa aqui é a bagunça, tá ligado? Pra cá não tem mais nada, mano. Pra cá só tem mais os meus Jordans. Tem os Jordans que alguns é de entregar na loja. Outros estão lá na casa da minha avó que eu deixei lá. Tem aqui a camerazinha, né, mano? Que é emprestado. Meu punhado, vou nem abrir. Vocês sabem que é a GoPro. Que eu uso pra poder gravar alguns vídeos. Aqui embaixo tem a minha crocs. Aqui tem outros tênis. Tem uns que eu... Esse aqui, mano. Eu gosto dele, ó. Mas eu fiquei... Moço, não sei como é que foi que eu fiz como achei esse tênis. Mas eu uso tranquilamente desse jeito aí. Ali tem tênis, enfim, mano. Esse não é um coisa do vídeo. Coisa de hoje é bagunça, mano. Que eu tenho que organizar agora. Aí, mano. Vocês deixem aí nos comentários. Se vocês são desorganizados. Ou se vocês organizam os tênis. Você já falou que vocês vão bagunçando. Tipo assim. Mano, joguei esse tênis pra cá. Eu já vou organizar logo. Pra não ficar muita bagunça, tá ligado? Eu sou muito tipo assim. Mano, se amanhã eu ainda não tenho nada na agenda aqui pra fazer. Então eu vou deixar bagunçado, tá ligado? Vou deixar bagunçado. Não tem problema que amanhã eu arrumo. Foi isso que eu fiz ontem. Esse final de semana eu preferi não arrumar. Eu falei, mano. Vou dar uma descansadinha e tal. Paradinha. E segunda-feira eu arrumo. E hoje, segundo. E tem que ajeitar as bagunças logo cedo, né, mano? Toca nos comentários, rapazada. Se você é desorganizado. Ou se você gosta de deixar o trem organizadinho. Pra no outro dia. Já tá tudo no jeito, tá ligado? Um papo. Pior parte mais complicada. Tá ligado? O melhor já foi, mano. Que foi a melhor assim, né? A melhor parte. A pior parte dos bagunços dos trens. Que foi tirado da bolsa, mano. Agora eu tô gostando de andar com bolsa assim, rapazada. Tipo, pros lugares, tá ligado? Porque essa aqui é a minha bolsa da escola, mano. E aí eu coloco as roupas dentro assim. E vazo pro lugar. De vez em quando, vocês que me veem na rua de bicicleta. De bolsa nas costas. Não é porque eu tô mudando de casa, não. É porque eu tô indo pra algum lugar mesmo. E aí, mano. Agora é hora de organizar. Então eu vou jogar essas roupas tudo lá fora. Pra eu poder lavar, né? Que eu vou lavar também. Eu tenho que lavar também. Essa eu vou guardar, mano. Então eu vou levar as roupas pra fora. E os carrinhos, esses trens. Essas coisas que dá pra colocar aqui dentro. E eu vou deixar aqui. Então vamos fazer uma mágica aqui agora, ó. Presta atenção aí, ó. Ô, rapaziada. Separei já, né? Tá aqui os carrinhos, os trens. Isso aqui vai tudo lá pra fora, mano. Só não a bolsa, né? Que eu vou guardar aqui dentro também. Então agora vamos fazer a divisão das coisas, mano. Prontinho, rapaziada. Mano, ficou só as meias ali. Que eu vi que as meias tava limpas. Eu joguei a bolsa pra ali. E os trens ficam aqui organizados, mano. Então eu vou... Mano, meu óculos, rapaziada. Ele quebrou, mano. Mano, eu juro pra vocês que eu sou até cuidadoso com os trens, mano. Eu não sei o que aconteceu com os meus óculos dessa vez. Dessa vez, não. Tipo, depois eu vou começar a usar o óculos, mano. Tipo, meu cuidado... Não é que diminuiu. É porque eu sou... Às vezes eu sou meio sons e eu sento em cima dos óculos. É isso. Na hora que eu deixo os óculos no lugar e quando eu vejo eu tô em cima. Aí o óculos entorta, quebra. Deixa eu mostrar pra vocês. Rapaziada, mano. Esse é o terceiro óculos que eu já tenho, mano. Esse aqui ficou certinho pro meu rosto. E eu não sei o que aconteceu que ele soltou aqui do lado, mano. Deixa eu ver se a câmera foca aqui, ó. Soltou aqui o bagulhinho aqui do lado. E a minha sorte, rapaziada. Que que foi que aconteceu? Eu vou deixar ele dentro da caixinha aqui. Que é pra não sofrer mais nenhuma alteração, né, mano. Nem nada de mal que a gente não queira. E o pior, que que foi que aconteceu, rapaziada? Eu fui lá, na verdade, passei lá na porta do pessoal que a gente comprou. E meio que o pessoal tá em obra. Não sei se eles vão mudar ou se eles não vão trabalhar lá, tá ligado? E eu tô lascado. Porque esse povo ir embora e não vou conseguir arrumar meu óculos. Como é que eu vou fazer, Senhor Jesus? Vou ter que ir em outra ótica. Se vocês talvez não estiverem lá, eu vou ter que ir em outra. E aí, talvez, se pá, no dia eu vou gravar um vídeo pra vocês, mano. Eu não sei nem o que aconteceu, porque esse trem só voltou de jeito. Mas acho que não foi porque eu sentei em cima, não, viu? Porque passou a voltar de jeito. Porque se eu tivesse sentado em cima, eu tinha quebrado igual o do outro da outra vez. Mas, enfim. Situações que só acontecem com o pobre. Cara, agora que eu tô mostrando as baguncinhas dos tanques que sobrou aqui, né, mano. Sacola, que toda a casa tem que ter sacola. Se não tiver, não é possível. Aqui, agora, tem minha contenção, rapaziada. Vocês sabem que eu tenho que usar agora, né, mano. Todo dia eu tenho que estar usando ela durante um ano, rapaziada. Que essa aqui é a contenção móvel, mano. Aqui, ó. É tipo um bagunzinho que eu nem sabia, mano. Na verdade, que tinha essa parte azulzinha aqui, tá ligado? Depois que quando eu peguei a minha, que eu fui descobrir, eu lavei ela aqui direitinho. Tá limpinha. Que preciso achar uma graça de ferrinho, mano. Então, rapaziada. Como eu gravei sempre... Eu tô gravando os vídeos sempre pra vocês. Eu gravei os vídeos tirando as dúvidas. Ela serve basicamente pra não deixar seus dentes entortar mais, tá ligado? E ela é muito fácil, mano. Pra poder colocar essas coisas muito tranquilonas. Tipo... Só colocar, tá ligado? É só pra você pegar ela aqui, ó. Encaixa. Encaixa, mano. É muito tranquilo, tá ligado? Tipo, em dois dias, mais ou menos, três dias, você começa a usar. Sei, tipo, a consuma, tá ligado? É igual aparelho, mano. Quando eu usava aparelho, eu vou ver se encontrou uma foto. Vou colocar aí na... Na... No vídeo, rapaziada. Eu usava aparelho, rapaziada. Tipo, nos primeiros dois dias, três dias, uma semana mais ou menos. Eu não acostumei, tá ligado? Porque é tipo, ontem é estranho, né, mano? Você tem aqui em cima da boca, aí você fala... Passa a língua assim. Eu tenho uns ferros, é estranho assim. Mas depois eu acostumei. Tipo, depois que eu tirei a déficit de falta. Eu falei, mano, cadê meu aparelho? Cadê meu aparelho? Eu usei durante um mês e um ano. E cinco meses, mais ou menos. E eu senti muita falta. E imagina o pessoal que usa seis anos, mano. Tchau, você tá doido. É hora da contenção, rapaziada. Porque é pra não deixar os dentes voltarem ao normal, né, mano? Tem outra aqui embaixo que ela é fixa. Então ela não sai agora. Só daqui um ano o doutor vai tirar. Enfim, fica muito bonita. Pra tirar a foto fica top, ó. Tô zoando, tô zoando. Mas fica bonita mesmo. Deixa eu terminar a organizar aqui as bagunças. Porque eu já tô mudando de assunto, mano. Eu já tô falando de contenção, tá ligado? Vou começar, mano. Na verdade, eu tô aprendendo, né? A gravar essas situações cotidianas. Porque, tipo, vocês gostam muito pra caramba desses vídeos do dia a dia, né? Dessas coisas que acontecem no dia a dia. E às vezes eu esqueço de gravar, tá ligado? Acontece as coisas. Tipo, alguma coisa boa, alguma coisa ruim. E eu esqueço de gravar. Então agora, mano. Eu vou começar a priorizar tudo. Tipo, gravando as coisas que eu vi que é legal. Que vocês vão gostar pra caramba. Eu vou tirar as pilhas desse carrinho aqui. Porque essas pilhas foram muito caras. E tipo, eu vou esquecer elas, tá ligado? Então eu vou guardar num lugarzinho, numa sacola. Porque aí quando eu for, tipo, usar esse carrinho. Essa Amarokzona aqui. Pensa num carrinho aqui, mano. Eu ganhei ele tem 10 anos, mais ou menos, rapaziada. E aí eu vou guardar essa daqui também. Pra depois a gente usar, tá ligado? Aqui nela aqui. Uh, até caiu, mano. Aqui nesse aqui também tem uma. Deixa eu tentar tirar ela aqui. Tirou, mano. Aí eu vou guardar elas pra quando precisar. Ou quando a gente for brincar no carrinho de controle remoto. Essa daqui caiu. Colocar ela aqui. E já vou encontrar um lugar pra guardar os carrinhos, mano. O carrinho, na verdade. Mano, coisas guardadas. Agora eu vou guardar só esse daqui. Que eu preciso usar ele, rapaziada. Pra poder gravar os bike vlogs do canal, mano. Que pra quem não sabe, tipo... É... Eu enrolo esse aqui na GoPro. E coloco na cabeça, tá ligado? Não tem problema nenhum. Eu também não tenho vergonha. Tranquilaço demais. E gravo os bike vlogs, mano. Inclusive, rapaziada. Pra você que quer receber um salve, mano. Vai lá nos vídeos de bike vlog que tá bem no canal. É... Tipo, bike vlog pela minha cidade aqui e tal, mano. Mano, hoje parece que vai chover. Agora eu vou mostrar pra vocês. Mas vai lá nos vídeos de bike vlog que tá aí no canal. E coloca seu nome e a cidade de onde você é, mano. Que eu vou mandar um salvezão pra você, tá ligado? Corre lá e coloca lá que eu já anoto seu nome aqui. Pra poder mandar um salve no próximo vídeo. Se hoje chovesse... Mano, será que você não vai ter essa? É o melhor que eu tô vendo, velho. Juro pra você que nas cidades... Nossa... Mano, acredito. Podia chover hoje, ó. Pior que Deus é imprevisível, mano. Vou mostrar pra vocês como é que tá o clima, hein. Tá vendo o ventinho tão bom. Zé, olha que clima bonito, mano. Mano, é porque na cama tá tipo mais limpo, tá ligado? Mas aqui tá indo pra um cinzinho tão top, mano. Tipo, o céu tá meio ficando cinza, tá ligado? As nuvens ali, ó. E se chovesse, seria tão bom. Olha que legal. Vem chuva, por favor. Tá quente demais. Mano, o povo pode achar até que é meio desacostumado, tá ligado? Mas realmente, rapaziada, aqui na minha cidade é um calor, mano. Meio exagerado, dependendo do dia, tá ligado? Principalmente, tipo, ontem, ontem de ontem foi muito, muito quente, mano. Tipo, que você não consegue ficar nem de casa, mano. Eu banhei mais ou menos quatro vezes no dia. Tipo, de verdade mesmo. Normalmente eu banho duas. Ah, sim, duas. Entendeu? Só no sábado. E ontem eu banhei quatro. Tá doido, menino. Não precisa nem banhar mais essa semana. Se fizer calor, eu tenho que banhar seis agora. Durante o dia, porque não tem como. Muito quente. Brou que sacola que eu esqueci de olhar lá fora e me amei, mano. Que, inclusive, tá na cor aqui. Que parece que eu tava pisando ela no barro com ela. Mas tá limpa, mano. Eu não sei por que que essas meias manchas. Tipo, não sai a cor, tá ligado? Essas meias de 3,50 é de jeito, mano. Você lava ela e ela não lava, mano. Mas eu vou guardar ela aqui que mais tarde eu tenho que usar, mano. Pra usar com o Jordan, né? Rapaziada, eu fico gravando aqui na frente da janela, mano. Porque dá, tipo, uma iluminação muito top. E às vezes aparece o Jordan aí atrás. Eu tenho certeza que vocês querem, tipo, que eu não losso, tá ligado? Mas antes, mano, já vou pedir pra vocês. Já segue lá a nossa loja, mano. Que tá aqui embaixo. E lá na descrição do vídeo também. O primeiro link da descrição do vídeo é o segundo. Tá escrito lá, mano. Minha loja. Que vocês têm certeza que vocês vão curtir pra caramba, mano. Então agora eu vou mostrar pra vocês os meus e os modelos que chegaram, que são dos clientes. Rapaziada, esse aqui, mano. Ele, inclusive, tá até sujo. Eu tenho que lavar ele, mano. Ele tá sendo o... Realmente tá sujo, mano. Tá sendo o meu xodão, mano. Eu tô usando pra caramba ele. Esse aqui, rapaziada, é o Jordan azul, mano. Inclusive, parece que tá sujo também, mano. Olha aí, tá todo sujo. Nossa, esse aqui é bonito, mano. Com a calça, você tá doido. Tem o Wayforce também. Que esse aqui eu sei que tá sujo, porque eu usei ele ontem, mano. Jasmine, tá sujo. Esse aqui é top, mano. Esse aqui é, tipo... Um dos melhores tentes que eu tenho, mano. Tem Jordan preto. Olha o tanto que é destacado, mano. E aqui embaixo, rapaziada. Tem mais um Jordan vermelho, mano. Que é do cliente também. Olha que lindo. Nossa, que top, hein, mano. E eu tô pensando, rapaziada, nos próximos dias aí, fazer um vídeo. Quando chegar, tipo, às vezes eu tenho muito tênis, tipo, muito mesmo aqui na minha casa, tá ligado? De cliente, essas coisas. E aí eu tô pensando em fazer um vídeo pra vocês mostrando, tipo, todos que chegaram, tá ligado? Tipo, mostrando mesmo. Mostrando os tênis da minha loja, mano. Tipo, uns 10 modelos diferentes que chegam aqui. Mano, tem a Air Force, tem a Jordan. Tem, tipo, a Justin, que é o Air Force Just. Mano, é nome chique, tá ligado? Mas é que o preço é muito bom, né, mano? Então, por isso que eu falo pra vocês, já ir lá no Instagram da loja pra você dar uma olhada. Que eu tenho certeza que vocês vão adquirir de vocês. E, mano, esses são os que eu tenho aqui hoje pra poder mostrar pra vocês. E aí, depois eu vou agitar um vídeo pra não fazer por vocês pra poder mostrar tudo, mano. Pra vocês vão ficar com a brilhante, assim, igual eu, mano. Eu sou muito fã de tênis. Que quando eu vejo, assim, tipo, tênis e carro esportivo. E quando eu vejo, eu chego com a brilhante, assim, ó. Que bonito, mano. Você tá doido. Rapaziada, então esse foi o vídeo de hoje. Mano, espero pra caramba que vocês tenham curtido aí. Vou terminar esse vídeo aqui com esse arzinho fresco que parece que... Tomara, mano. Que chuva, tá ligado? Aqui na minha cidade. Na cidade vocês também, né? Porque, às vezes, tipo, na cidade vocês aí chove muito. E vocês não querem que chove e vocês querem sol, né? Mas aqui na minha cidade eu quero que chove porque o sol aqui é... Mano, o sol até de noite tem aqui na minha cidade, mano. É sério, velho. Tipo, você tá doido. Mano, é isso, rapaziada. Espero pra caramba que vocês tenham curtido. Esse foi um vlogzinho, tipo, bagunça e tal, tá ligado? Do dia a dia mesmo. Porque o dia a dia da gente não é só coisas boas, né? Também as bagunças tem as coisas mais complicadas. E a gente tem que gravar também. Então é isso, mano. Valeu, falou. Tamo juntão. E até o próximo vlogzão, rapaziada. É isso. Valeu, falou e é nóis. Falou! Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.